As medidas acontecem depois de uma decisão judicial. Quem explica em detalhes a partir de agora como fica o novo edital do concurso é o secretário especial de gestão e patrimônio, Sérgio Figueiredo. O que mudou agora, nós tínhamos 300 vagas para ampla concorrência e passou-se a ter 60 vagas para PCD, pessoas com deficiência, e 240 vagas para concorrência ampla. Agora as inscrições a partir de quando? 10 de setembro até 15 de outubro, no próprio site do Sebrasp, os candidatos que têm essa particularidade, são PCD, poderão se inscrever para o concurso. O edital já está à disposição? Já está à disposição. Saiu ontem no diário oficial o edital para o novo certame que será realizado. Secretário, o que foi fundamental para que houvesse essas mudanças? Na verdade, houve decisão judicial, nós poderíamos recorrer. A comissão entende que foi acertada lá atrás a decisão de não ter PCD, de acordo com as atribuições específicas do cargo de policial penal, são aqueles que estão diretamente nos presídios. Nós entendemos, pela comissão, que não caberia esses profissionais no sistema prisional. Todavia, o Poder Judiciário entendeu de forma diversa e com uma forma de ter mais segurança jurídica e de passar para o candidato que está fazendo a prova uma segurança de que vai começar o edital, o concurso vai terminar. Nós achamos por bem seguir a decisão judicial, colocando mais segurança naqueles que estão participando do certame. De alguma forma, o Judiciário entendeu que isso era uma discriminação? Pois é, na verdade, eles entenderam que poderia haver uma compatibilização, entendeu? Na verdade, foi feito um estudo com as próprias séries e, diante do que nós já tivemos de histórico, nós entendemos que não caberia os profissionais com deficiência nesse cargo específico. Vamos gemar os concursos, professor, fiscal de renda, que são os auditores fiscais, procuradoria, a polícia civil, que tem uma atribuição diferente, nós entendemos que poderia sim. Mas, nesse caso específico, a comissão entendeu que não caberia, mas vamos respeitar o posicionamento do Judiciário e vamos cumprir a decisão judicial. Essas pessoas com deficiência, elas serão alocadas em setores específicos, dependendo da sua deficiência? Não, aí ele terá que seguir as regras do cargo, entendeu? São funções idênticas a pessoas que não têm deficiência.